23 de abril, quando as mulheres falam com Deus. Hoje vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos 34 e 35. Então o rei dirá aos que estão à direita, Vinde, benditos de meu Pai, Tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, Porque tive fome e me destes de comer, Tive sede e me destes de beber, Era peregrino e me acolhestes. Mulheres amadas de Deus, vamos refletir sobre a esmola? Muitas de nós já não dão esmola aos necessitados E nem praticam mais gestos fraternos para com o próximo. E por falta de tempo, egoísmo, insensibilidade, desconfiança e etc., Deixamos de exercitar a caridade. A avareza tem tirado o céu de muitas mulheres. Quantas estão tendo o dinheiro como essencial na sua vida? Quantas jogam comida fora? Quantas estão com os guarda-roupas abarrotados E não doam suas vestimentas, sapatos e etc.? As obras de misericórdia nos convidam a praticarmos a esmola Não dê as costas para os mais pobres, os mais necessitados O que Deus falou para mim hoje, como posso aplicar em minha vida? Minhas irmãs, esse tempo que nós estamos vivendo É um tempo propício para a gente colocar em prática esse ensinamento de hoje De pedir a Deus esta graça Se o teu coração já está endurecido em relação aos gestos generosos, a caridade Que nós possamos, com a graça de Deus, colocar em prática esse ensinamento de Deus Para que nós possamos ser merecedoras do reino dos céus Para que um dia a gente possa morar na pátria celeste Olhar com amor e misericórdia por aqueles que sofrem Porque Deus olha com amor e misericórdia para nós Talvez não porque somos miseráveis financeiramente Talvez você tenha um bom carro, uma boa casa, um bom emprego, um bom salário Mas talvez a tua miséria, a tua pobreza vai muito além do que o físico e a matéria Que é muito pior, é a miséria espiritual Quantas mulheres que por fora, bela viola Por dentro, pão boloreto Arrogantes, orgulhosas Quando falam, só falam de uma maneira com soberba, com grandeza É sempre acima dos outros Que mulher é essa, que valor ela tem diante de Deus Diante até mesmo da sociedade Porque muitas pessoas acabam nem suportando uma pessoa assim Então que Deus possa vir falar muito ao nosso coração De dar com amor Sem olhar a quem E sem questionar Sem julgar Ah, eu vou ajudar esse mendigo? Ele vai comprar bebida Ah, eu vou dar dinheiro? Ele vai comprar droga Eu não ajudo Porque eu não vou contribuir para a desgraça dele É errado, sabia? Eu também pensava assim Não, eu dou um prato de comida, mas eu não dou dinheiro não Porque ele vai comprar droga E eu vou contribuir para o mal estar dele? Não E quando a gente vai aprendendo o que a mãe igreja nos ensina E a gente vê que a gente age tudo errado Ajuda, você não é juiz A pessoa pediu, dê de bom grado Dê de bom coração Que ela seja verdadeira naquilo que ela fala Ao pedir Se ela não é verdadeira Se ela vai usar o dinheiro para outras coisas Aí o problema é dela Aí é entre ela e Deus A sua parte você fez Faça com amor Como Deus faz tudo por amor a você Que talvez você nem merecesse Mas Deus faz Então que Deus possa trabalhar muito em nossos corações Mas olhar ao nosso redor e ver os nossos irmãos necessitados Principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo de pandemia Quantos perdendo emprego Quantas pessoas passando fome E não temos dinheiro para comprar um gás Pagar um aluguel Tenhamos misericórdia Será que a gente não pode doar uma roupa, um sapato Fazer uma contribuição Dar um dinheirinho para ajudar na compra do gás Enfim, Deus vai tocar o teu coração Você sabe muito bem Onde você pode ajudar Tá bom? Então que Deus nos abençoe Até amanhã, se Deus quiser